Música Quero trazer até a frente o diretor do departamento de skate, aliás, todo o grupo, né? O grupo Acrebi Skate Crew, eu pedia que o pessoal abrisse espaço aí no corredor. Música Este é o grupo Acrebi Skate Música Música Bom, o basquete de rua aqui em Holândia já tem um certo tempo, já em 2004 começou o basquete de rua aqui em Holândia. E agora a gente agora está... Música 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 Música